Agora está conosco o candidato Everaldo Vieira, Everaldo Vieira, que disputa mais uma eleição para o Conselho Tutelar. Tudo bem com você, Everaldo? Muito bom dia. Tudo bom. Bom dia, Minha Moto. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes da Brasil FM. Você já é conselheiro, né, Everaldo? Sim, já sou conselheiro. Como é que tá? Você tá no... Qual é o mandato seu de conselheiro? É, eu tive um mandato direto em 2013 a 2015, eu fui suplente de 2015 a 2019 e atualmente eu tô no mandato de 2019 a 2023. Então você tá praticamente buscando um quarto mandato, né? Um quarto mandato. Tá certo. Agora, o que te motiva a continuar, né, nessa luta, no trabalho de conselheiro tutelar na cidade? Minha Moto, o que motiva é que eu sou bacharel em Direito, né, eu fiz teologia, sempre trabalhei na comunidade, na orientação de crianças e adolescentes, na educação cristã, né, e eu sou, eu frequento a Igreja Assembleia de Deus de Belém, ali na Cidade Nova. Sempre trabalhei com crianças, então isso vem me motivando porque o trabalho com crianças é o trabalho da base e isso pode motivar e construir uma sociedade melhor. Sim, aí é isso que você vai buscar, né, com a sua recondução, né, pra mais um mandato de conselheiro tutelar, né? Sim. A gente olha os princípios que tem no Estatuto da Criança, que é o princípio da prioridade absoluta, do maior interesse e o da proteção integral, e nesse, nessa, na lei, a gente observa que tem ali os trabalhos que você pode fazer na promoção, proteção e defesa, nas palestras, eu faço palestras em escolas atualmente, né, e isso visando a sociedade melhor. Tá certo. Você vem fazendo a campanha na comunidade, como é que tá a sua campanha? Sim, a campanha é um período que dá uma canseira, né, porque a gente tem que procurar encontrar os amigos, procurar os amigos mais distantes, cansa um pouquinho, mas é necessário, né, e fazer conhecido, chegar ao povo, orientar o que é o conselho tutelar, o que o conselho tutelar pode fazer pelas crianças, e isso vem sendo muito importante, porque esclarece as dúvidas, tem pessoas que dizem que não sabia que tinha eleição pra ser conselheiro tutelar. É importante essa conscientização, a informação chegar até, né, a pessoa é muito importante, e esse trabalho, né, de formiguinha aí dos candidatos, né, também buscando voto, e fazendo com que as pessoas, incentivando as pessoas a irem aos locais de votação, né, Everaldo? Sim. É, esse ano tem uma diferença, né, a pessoa não pode votar em qualquer lugar, ele tem que olhar a sessão que ele vota, e na frente da lista tá direcionada a escola que ele vai votar, de acordo com a sessão dele. Tá certo, depois da próxima entrevistada, nós vamos dizer, os locais de votação são bastante, né, em função da mudança, são 15 locais, mas tem aqueles locais que você é acostumado a votar nas eleições tradicionais, e você tem que ir direcionar pra um local já específico da eleição do conselho tutelar, depois nós vamos citar aqui. O seu número na eleição? É 32. 32. Faça aí as considerações finais, pedindo o voto da população, do ouvinte, do Jornal do Brasil, e a importância da votação, né, no dia 1º. Primeiro eu quero agradecer aqui a Deus, né, pela condução, pela alegria que ele nos faz a gente disputar um novo mandato, quero agradecer aqui e parabenizar a Brasil FM, e quero convidar a comunidade, o munícipe, o cidadão barbarensse a ir a um local de votação, o seu local específico, e votar 32. Muito obrigado.